Sempre me perguntam como é a melhor forma, qual é o melhor momento para começar a transição para os cabelos brancos. Então hoje eu resolvi conversar um pouquinho com você sobre isso. Quando você começa a pensar que quer parar de tingir o cabelo, por qualquer motivo que seja, você já está parando de tingir o cabelo. Mesmo que você ainda continue tingindo por um tempo, mas você já está parando, porque já ativou em você aquela chavezinha de por que tingir, quais os reais motivos para tingir o meu cabelo. E eu sempre falo que isso é muito particular e individual. Não defendo que todos tenham que parar de tingir o cabelo, eu defendo que você tenha que fazer o que te faz bem e não fazer mais o que está te incomodando. Então se a tintura já começou a te incomodar, você já está parando de tingir o cabelo, você já está dentro de você nessa transição, nessa transformação. E o cabelo branco, tingir ou não tingir, parece que é uma coisa assim tão banal, né? Como se você tivesse que escolher uma roupa. Você prefere uma roupa preta ou uma roupa azul? E não é isso. É muito mais profundo, porque a sociedade colocou que quem não tinge o cabelo é velho, que quem não tinge o cabelo é desleixado, que quem não tinge o cabelo é isso ou aquilo. Então pra você optar por não tingir mais o cabelo, você tem que optar por negar todas essas afirmações que foram impostas, que foram colocadas na nossa cabeça, desde sempre. Então é uma transformação, além de decidir qual cor você vai continuar no cabelo. Então é uma transformação interna, é uma coisa que está mexendo com você internamente, não só na sua aparência. Por isso que eu falo que a gente já começa a transição a partir do momento que a gente começa a se questionar se deve ou não tingir o cabelo. Nesse momento que você começa esses questionamentos, é aí que começa a crescer uma força em você. É aquela vontade, assim, uma inquietação. Você não consegue mais, você não consegue parar de pensar nisso, você não consegue mais se imaginar tingindo o cabelo. Mesmo, como eu disse no início, que você continue ainda por um tempo. Porque ainda esses padrões, essas afirmações estão muito presentes na sua cabeça ainda. Então pra deixar de todas, leva um tempo. Algumas pessoas mais rápido, outras pessoas demoram um pouco mais. Cada um no seu tempo. Mas essa transformação já está ocorrendo. Então, nesse momento, é um momento que você está se transformando. Você está mudando todos os seus valores, todos os padrões de pensamentos que já foram impostos pra você. Quando você começa a mudar isso, pra você colocar isso em prática, gera uma força maior dentro de você. Então você já está criando essa força de, não, eu posso escolher. Eu posso escolher o que eu quero pra mim. E as pessoas vão ter que respeitar essa decisão. Quando você chega no ponto de pensar assim, você já está preparada, né? Pra resolver assumir, então, pra todos. Porque até então você estava tentando assumir pra você mesma. E agora você consegue assumir pros outros. Aí entra a outra parte da história, né? Que não é tão bonitinha assim. Infelizmente, as pessoas são cruéis. E estão cada vez mais cruéis no mundo de hoje. Isso é um fato muito infeliz. As pessoas se sentem no direito de te criticar. De opinar sobre a sua vida. De opinar sobre suas decisões. Sem mesmo saber o que vai lá dentro de você. Porque ninguém sabe o que vai lá dentro de você. Só você mesma. E as pessoas se acham no direito de fazer isso. Ou porque é sua amiga. Ou porque é sua irmã, sua mãe, seu marido, sua tia. Ou porque simplesmente sabe um pouco da sua vida. Já se acha no direito de te dar opiniões e de criticar. Uma coisa que mais importante do que assumir ou não o cabelo é o respeito. E se colocar no lugar. Então, nós temos que pensar que a gente não tem o direito de opinar na vida de ninguém. Nem dos nossos filhos que vieram de nós. A gente não tem o direito, depois de uma certa idade, é claro. Quando eles fazem suas escolhas de você ir lá, ficar opinando. Quanto mais de qualquer outra pessoa. Nós não temos o direito nem de opinar, nem de criticar. Você tem o direito todo de pensar. Sim, você pode pensar o que você quiser em relação a qualquer pessoa. Em relação a você, em relação ao outro. Você pode formar suas opiniões, tirar suas conclusões. Mas não falar. Isso a gente não pode fazer. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que pensam assim. As pessoas se acham no direito de criticar, no direito de opinar. Então, a principal dica que eu dou é. Sempre pense por que você começou todo esse processo. Por que você decidiu parar de tingir o cabelo. E se fortaleça nisso. Tampe os ouvidos para todas, todas as pessoas que vierem dar a sua opinião. Que, na verdade, não te interessa. A não ser que você pergunte. Aí sim, né? Aí é outra coisa. Mas, se você não perguntou e vem alguém e faz um comentário maldoso, muitas vezes, né? Dúbio, né? Dando indireta. Ignore. Tampe os ouvidos. Eu sei, não é fácil. É difícil fazer isso. Mas, é um treinamento que logo você vai ver que você fica craque. Você já... Nossa! Vira doutora em não assimilar esse tipo de opinião. Esse tipo de crítica que não vai te acrescentar em nada. Então, quando você vai se armando dessa forma. Toda vez que vier alguém falar e você pensa. Não, isso não é pra mim. Eu tô me sentindo tão bem. Eu tô com essa convicção. Não é isso que vai me fazer sentir mais velha. Não é isso que vai me fazer deixar de ser vaidosa. Não é isso que vai fazer com que eu seja desleixada. Quando você já tem isso muito claro na sua cabeça, você vai se reforçando e vai vendo que tudo bem. E você vai ser a primeira pessoa a respeitar a opinião das outras pessoas. A não dar sua opinião pras outras pessoas. Você vai mudar até nisso. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Que vai aceitar sem questionar as decisões das outras pessoas. Ai, mas é triste porque o meu marido não gosta. E aí, como que eu faço? Tudo é uma questão de conversar. Os nossos maridos ficam com cabelo branco também. Ficam barrigudos também. Se, por exemplo, seu marido ficar careca. Você vai largar ele por causa disso? Ah, daí se ele quiser fazer um implante, pôr cabelo, daí é um problema dele. Mas assim, isso não vai influenciar no seu sentimento em relação a ele. Simples. Então, é a mesma coisa e o contrário. Então, é tudo uma questão de conversar. Olha, eu tomei essa decisão. Isso vai me fazer muito bem. É isso que eu quero pra mim. Se a gente não puder escolher o que a gente quer pra nós. Já chega as coisas que a gente tem que se abdicar na vida. Questões sobre os filhos. A gente tem que deixar a gente de lado. Se você começar a deixar as coisas que você pode resolver por si só. No caso, tingir o seu cabelo. Aí fica muito complicado mesmo. Você vai se tornar uma pessoa infeliz no futuro. Então, tudo é uma questão de conversar. E de mostrar que sim, você tá segura. E se quiser exemplificar, tem tantas mulheres que já assumiram os cabelos brancos. E estão assim, lindas e felizes e maravilhosas. E isso é muito importante também mostrar, né? Pros maridos. Porque, na verdade, eles também estão com aquele padrão de pensamento. Com aquela ideia que foi imposta. Nossa, minha mulher vai ficar com cara de velha. Minha mulher vai ficar desleixada. Todo aquele seu processo é ele que vai estar vivendo agora. Então, quando você começa a mostrar que não, não é assim. Não vai acontecer nada disso. Ele vai se sentir mais seguro. Então, cabe a você dar continuidade na sua decisão. Mostrar firmeza. E mostrar que não, não precisa ter medo. Vai ficar tudo bem. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. E isso vai tranquilizar também seu marido. E vai fortalecer ainda mais a sua relação. Agora, em relação a outras pessoas. Mãe, tia, primo, amiga. Essas pessoas você simplesmente ignora. Porque, na verdade, né? Não tem importância nenhuma na decisão que você está tomando. Você não é que não tem importância. Você não deve dar importância para as opiniões dessas outras pessoas. E sempre coloque você, suas escolhas, em primeiro lugar. Você não está machucando ninguém. Você não está agredindo ninguém. E você tem todo o direito de escolher o que você quer. Qual a cor que você quer para o seu cabelo. Qual a cor de roupa que você quer usar. Se você quer seu cabelo curto ou comprido. Esse é um direito único e exclusivamente seu. Eu fico admirada a quantidade de mulheres que já assistindo aos vídeos aqui. Assumiram seus cabelos brancos e estão super felizes. Algumas que assumiram lá no começo, há três anos atrás. Quando eu também assumi. E hoje falam que foi a melhor coisa que fizeram. Realmente é uma sensação maravilhosa. De liberdade, de poder sobre si mesmo. De poder de escolha. É maravilhoso. Então se já está brotando em você essa sementinha da dúvida. Se devo ou não tingir. Se analise, pare para pensar. E se você tiver mesmo com vontade, vá em frente. É a melhor coisa que você vai poder fazer para você mesmo. Agora eu quero te pedir para deixar aqui nos comentários. Como é que foi sua experiência. Pelo que você está passando. Qual fase da transição você está. Porque eu recebo muitos e-mails que só eu vejo. Então se você puder colocar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você também vai poder incentivar outras mulheres. Que estão passando por esse processo de transição. Ou que estão querendo começar o processo de transição. E se sentem às vezes insegura. Então para não ser só minha voz aqui. Coloca a sua voz aqui também. Vamos ajudar umas às outras. Para a gente conseguir passar por esse processo. Com mais tranquilidade. Mais feliz. Com mais segurança. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Terem ficado aqui comigo. Assistido esse vídeo. Beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.